Eleições 2022, o futuro do país nas suas mãos. Neste domingo, dia 2 de outubro, quase 250 mil francanos vão às urnas. E você acompanha tudo sobre a Festa da Democracia na cobertura integrada pela TV Franca, Canal 23, YouTube barra TV Franca, Portal de Franca, Rádio Onda FM 93,5 e Amo Franca. Boletins ao vivo, voto a voto, dúvidas. Orientações e a corrida aos cargos mais importantes do Brasil. E às 5 da tarde, a melhor e mais dinâmica transmissão na marcha da apuração. Boletins pela Rádio Onda FM 93,5 e cobertura completa pelo Portal de Franca, Amo Franca, TV Franca, Canal 23, a TV que mostra você e youtube.com barra TV Franca. Eleições 2022.